E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o soma C's. Eu já tenho uma aula no canal que é sobre o soma C, que é fazer somas condicionais com somente um critério. Agora nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o soma C's. Soma C's aqui então, esse S aqui, ele é de plural. Então quando eu falo de critérios, eu estou falando que eu quero vários critérios aqui. Então a gente vai utilizar o soma C's. Bom, primeiro eu vou dar uma repassada rapidinho aqui para a gente entender o que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou explicar rapidinho o soma C aqui. O soma C, é legal explicar o soma C rapidinho para a gente recapitular e entender a diferença do soma C para o soma C's. Então o soma C, a gente coloca nele o intervalo, o critério e o intervalo soma. Então eu vou falar para ele que eu quero. Coluna vendedor, ponto e vírgula. Qual vendedor que eu quero? Qual critério? Esse vendedor aqui, ponto e vírgula. Qual coluna eu quero somar? Quero somar a coluna total aqui. Então vamos fechar o parênteses. Pronto. Esse é o total de vendas da Gisele. Esse é o soma C. Então observem que é intervalo critério, critério e por último o intervalo soma. Então por último eu falo qual coluna eu quero somar. Agora pessoal, olha que interessante. Se eu for fazer um soma C's, olha lá, soma C e mais um S no final, de plural, observem que a primeira coluna que ele está me pedindo aqui é o intervalo soma, que é o contrário do soma C. Então aqui eu falo o seguinte, qual coluna eu quero somar, depois eu falo intervalo critério, critério. E essa reticência aqui então, ele me diz que eu posso colocar vários intervalos critérios, critérios. O meu critério então está totalmente ligado ao meu intervalo critério. Isso é muito importante. Então pessoal, olha que interessante. O soma C, ele faz somente um critério. O soma C's, ele faz um critério ou mais. Então se você tiver na dúvida, ah, mas eu tenho que decorar o soma C e tenho que decorar o soma C's, se você quiser decorar para a tua vida só o soma C's, ele atende as duas situações. Olha que interessante. Vamos lá. Então a primeira coluna que eu coloco é o intervalo soma. Intervalo que eu quero somar, ponto e vírgula. E aí vem, quais são os meus critérios? Coluna vendedor, ponto e vírgula. Qual vendedor? Esse vendedor que está aqui na N3. Observem que ele vai dar o mesmo resultado do soma C. Então eu posso utilizar o soma C's para tudo. Bom, aqui embaixo, mesma coisa, só que aqui eu já vou utilizar mais de um critério. Olha como que ficaria então. Deixa eu alinhar aqui a direita para ele não invadir a célula daqui. Então, igual soma C's. Eu vou pegar a primeira coluna que eu quero somar aqui, ponto e vírgula. Agora começa. Intervalo, critério, critério, intervalo, critério, critério, intervalo, critério, quando se eu precisar. Então vamos lá. Vendedor, ponto e vírgula. Esse vendedor que está aqui, ponto e vírgula. Eu tenho a cidade de Curitiba, então eu tenho que pegar a coluna da cidade, ponto e vírgula. Essa cidade que está aqui, fecho parênteses, pronto. Então a Gisele em Curitiba vendeu isso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso até aproveitar essa fórmula que eu já utilizei aqui. Vamos ser práticos. Como é Gisele, Curitiba, tudo igual. Como não mudou a estrutura de colunas, ainda é vendedor e ainda é cidade. Então eu vou colar aqui. E vou arrastar essas células para baixo aqui, olha. Vamos otimizar o nosso tempo, pessoal. Ponto e vírgula. Agora só falta eu colocar a coluna do produto, ponto e vírgula esse produto. Então olha lá. Coluna do produto, ponto e vírgula, esse produto que está aqui. Fecho parênteses. E então olha lá. A Gisele vendeu 776 mil. No total. A Gisele em Curitiba, 15 mil. A Gisele em Curitiba, de jaqueta, 4.500. A Gisele em Curitiba, de jaqueta, comissão sim. Vou copiar aqui para baixo. Olha lá. Ele já arrastou aqui para mim. E eu vou mudar somente aqui. Ponto e vírgula. Quero saber a coluna comissão. Ponto e vírgula. O que é sim. Olha lá. Feito. Então olha como ele foi afunilando os valores aqui para a gente. É só a gente observar aqui que ele foi afunilando esses valores para nós. De acordo com a quantidade de filtros que a gente foi aumentando aqui. Sempre a gente aumentou a quantidade de filtros e ele foi diminuindo o valor. Está certinho. E agora eu vou ensinar um truque para vocês. Que é quando a gente precisar utilizar datas. Eu não consigo fazer aqui diretamente, pegando, falando que é 2016. Tem alguns truques, mas eu não consigo fazer isso aqui diretamente. Por quê? Porque aqui nessa coluna de datas, eu tenho uma data inteira. E o Excel entende que uma data é um número. Então eu não posso falar para ele o que aqui foi 2016. Tem algumas gambiarras que a gente pode fazer. Eu poderia inserir uma coluna aqui e colocar ano. E colocar aqui igual ao ano dessa data aqui. Agora eu formato isso aqui como número. Agora ele vai deixar eu... Opa! Deixa eu colocar aqui. Geral. Pronto. Agora ele vai deixar eu utilizar essa coluna. Isso aqui é uma opção. Mas nós vamos utilizar essa opção aqui? Não. Não vamos ficar criando colunas auxiliares, pessoal. Botão direito, excluir. Vamos fazer da maneira bem legal aqui. Bom, a gente já viu que o Gisele e o Curitiba é tranquilo. O que complica aqui um pouquinho é a data. Mas vocês vão ver que não tem muito segredo. Olha lá. Igual soma 6. Então eu quero somar essa coluna total. Ponto e vírgula. Aqui no intervalo critério eu vou pegar a coluna vendedor. Ponto e vírgula. E esse vendedor que está aqui. Aqui. Ponto e vírgula. Agora eu vou pegar a cidade de Curitiba, a coluna da cidade. Ponto e vírgula. Curitiba. Que está aqui. Perfeito. Agora vem a parte da data. Então vamos lá. Eu vou fazer de uma maneira fixa aqui. Depois no outro exemplo a gente vai melhorar isso aqui. Deixar bem bonito mesmo. Eu vou pegar. Primeiro eu sempre tenho que começar no intervalo critério. O meu intervalo critério está aqui na data. Perfeito. Ponto e vírgula. E agora vem o meu critério. No meu critério eu quero o ano de 2016 inteiro. Então eu vou colocar aqui. Abre aspas dupla. Eu quero que seja maior ou igual. Primeiro de janeiro de 2016. Fecha aspas dupla. Eu não posso colocar tudo. O maior e o menor no mesmo critério ali. Não funciona. Eu tenho que fazer dessa maneira. Se eu finalizar a fórmula agora. Ele vai trazer tudo que for maior. Primeiro de janeiro de 2016. Vai trazer 2017, 18. O que tiver lá. Para eu limitar isso. Eu aperto ponto e vírgula. E eu vou colocar um outro intervalo critério. Critério. Qual vai ser o intervalo critério? O mesmo do anterior. Vou pegar a coluna B. Da data. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Eu vou colocar agora. Entre aspas dupla. Menor ou igual. 31 de 12 de 2016. Fecha aspas dupla. Fecha parênteses. E dá um enter. Então, olha só que legal. A Gisele vendeu 7.972 em Curitiba. No ano de 2016. Isso aqui ainda está um pouco arcaico. Mas é mais para mostrar para vocês que assim funciona. No próximo exemplo aqui. O que eu fiz, pessoal? Para explicar para vocês outras maneiras interessantes de deixar bem dinâmico. Eu tenho uma tabelinha aqui do lado chamada parâmetros. O que eu tenho nessa tabela aqui? Eu coloquei o nome de todos os vendedores. E aqui eu fiz na minha consulta uma validação de lista. Então, eu estou utilizando uma validação de lista aqui para selecionar os nomes que eu quero. Olha que interessante. As cidades, as regiões e o produto. Bom, por que eu fiz isso? Vou ensinar um truque para vocês aqui. Vou voltar nessa planilha. E vou entrar aqui no exemplo da Gisele. Bom, a gente sabe que o soma C, ele traz exatamente o que está aqui. Então, eu coloquei Gisele ali, ele deu certo. Se eu colocar aqui Ronaldo, ele vai trazer também. Se eu colocar Luiz, opa, ele não trouxe Luiz. Por quê? Porque eu tenho Luiz aqui com acento e aqui eu coloquei Luiz sem acento. Então, olha só o que eu teria que fazer. Colocar um Luiz com acento aqui. Aí ele vai trazer o valor para mim. Ah, mas e se eu tiver Luiz com acento? Se eu tiver Luiz sem acento? Se eu tiver Luiz com S, Luiz com Z? Como é que eu faço para trazer isso aí? Eu tenho que fazer esse soma C, mais um soma C do Luiz com I sem acento, mais um soma C do Luiz com Z, mais um soma C do Luiz com S? É uma maneira bem arcaica de fazer isso. Mas eu vou mostrar, essa soma é bem arcaica. Eu vou mostrar uma maneira simples. Nós temos caracteres coringas, que podem nos ajudar muito. Um deles é a interrogação. Vou colocar aqui, substitui um caractere. Então, olha que interessante. Coloquei aqui o coringa, a nossa interrogação, ele vai então substituir um caractere. O que isso significa, pessoal? Se eu vier aqui no Luiz agora e tirar o I, o I é um caractere que eu tenho dúvida, se eu tenho com acento ou sem acento e colocar uma interrogação, ele funcionou normalmente. E ele está buscando agora Luiz com I, Luiz com I com acento. Se eu tiver outro caractere aí, um A, um E, qualquer caractere que eu tiver aí, ele vai trazer para mim. Outra coisa também, a gente tem uma outra opção, que é o asterisco. Substitui uma cadeia de caracteres. Então, olha que interessante. Se eu usar aqui um asterisco, ele vai fazer diferente. Ele vai substituir uma cadeia de caracteres. Isso pode ser 1, 2, 3, 10. Então, eu estou falando para ele que o que eu tiver, eu quero que comece com L e U e termine com S. O que tiver aqui no meio, pode ter 10 caracteres, 15, eu quero que ele traga para mim. Então, é muito perigoso isso. Temos que tomar cuidado. Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai trazer Luiz, mas ele também traria Lucas, que eu tenho aqui. Comece com L e U, termina com S. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente pode utilizar isso de várias maneiras. Se eu tiver em dúvida aqui, dois caracteres, se eu tenho S ou Z no final, se eu tenho I ou I com acento aqui, eu faço dessa maneira, eu estou limitando a quatro caracteres e vai dar tudo certo. Mas se eu quiser que comece com L e U, eu ponho um asterisco, tudo que começar com L e U, ele vai trazer para mim. Então, esse é um truque bem interessante. Seguindo esse truque, pessoal, eu vim aqui nos meus parâmetros e eu fiz aqui, olha só, eu fiz uma lista de nomes, que eu tenha os nomes aqui possíveis, e lá na minha lista, eu coloquei um asterisco no início de cada um. Por quê? Porque eu posso fazer um negócio bem legal aqui agora. Olha lá. Eu vou fazer um soma C aqui embaixo. E aí, a pessoa, se ela quiser que busque um determinado nome ou não, olha só o que ela vai fazer. Deixa eu voltar no exemplo anterior, eu vou ficar mais claro nesse aqui de baixo. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, soma C de vendedor e cidade. Se eu falar que eu quero todas as cidades e eu apertar o Delete aqui, ele não vai funcionar. Eu não posso falar que eu quero só a Gisele. Para eu falar que eu quero todas as cidades, eu só uso um asterisco aqui. Olha lá. Agora ele está trazendo todas as cidades da Gisele. Deixa eu voltar a Gisele aqui, para vocês verem como ele vai bater com o valor que está lá em cima. Olha lá. Todas as cidades. Ah, não quero mais todas as cidades. Quero Curitiba. Não quero todos os vendedores, todas as vendas da Gisele. Quero só as vendas de Curitiba. Eu ponho o asterisco aqui, ele vai trazer as vendas agora só de Curitiba com todos os vendedores. Seguindo essa lógica, eu vim aqui, criei então uma lista com todos os nomes, mais o asterisco. Olha lá que legal. E aqui, pessoal, eu vou fazer novamente o nosso soma C. Soma Cs. Só que eu vou mostrar um truque bem legal aqui. Essas aulas, estou fazendo algumas aulas agora, mostrando uma junção de ferramentas e funcionalidades, para vocês verem como funciona legal. Olha o que eu vou fazer aqui. Quando a gente vai fazer uma forma, um soma Cs, e essas colunas estão em outras bases, em outras planilhas aqui do lado, a gente tem que ficar indo e voltando. Aí, quando a gente clica em uma coluna, ele fica com esse base, tal, tal, tal. Vai ficando um nome bem complexo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho uma aula no canal também, que eu ensino como a gente renomeia as células, via caixa de nomes. Eu posso renomear uma célula, duas, ou eu posso renomear uma coluna inteira. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Vou renomear todas essas colunas aqui. Clica na coluna pedido, pedido, data, data, vendedor, vendedor. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, tem uma aula só disso lá no canal. Comissão. Clico aqui. Cidade. Clico aqui. Região. Produto. E aqui eu vou precisar só do total. Não vou utilizar aquelas outras lá. Total. Feito, pessoal. Olha que interessante quando a gente faz isso. Eu não vou precisar ficar mais indo e voltando. Eu vou vir aqui, vou fazer igual, soma as Cs. Então, olha só. Qual coluna eu quero somar? Coluna total. Ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo? Vamos começar pelo vendedor. Então, eu vou pegar a coluna vendedor. Ponto e vírgula. Esse vendedor aqui. Ponto e vírgula. Meu próximo critério é a comissão. Então, eu vou pegar a coluna comissão. Qual a comissão? Essa daqui. Ponto e vírgula. Meu próximo critério é a cidade. Então, eu vou pegar a coluna da cidade. Essa cidade aqui. Ponto e vírgula. Vou pegar a coluna da região. Essa região que está aqui. Ponto e vírgula. Vou pegar a coluna do produto. Olha como fica muito mais fácil. Esse produto que está aqui. Ponto e vírgula. Olha o tamanho da fórmula. Ela está ficando mais fácil de entender. E agora, eu vou utilizar a data da mesma maneira que eu fiz naquele caso lá. Só que, em vez de eu utilizar a data aqui dentro, eu vou utilizar concatenado com o que está aqui na célula. Olha que legal. Vou pegar a coluna data. Qual o meu critério? Abre as fás dupla. Maior ou igual. Eu uso o E comercial, aquele E de dupla sertaneja. E eu concateno com essa data aqui. Ponto e vírgula. Agora, eu pego a coluna da data, novamente. Ponto e vírgula. E o meu critério vai ser menor ou igual, concateno com essa data aqui. Olha o tamanho que ficou esse somances, pessoal. Vamos fechar o parênteses agora. Dar um Enter e rezar para dar certo. Olha lá. Beleza. 582 reais. 582 reais é o quê? Vendas Gisele com comissão não em Curitiba, na região sul, meia. Nós temos que tomar alguns cuidados, pessoal. Por exemplo, se eu escolher aqui Cuiabá, Cuiabá não fica na região sul. O certo seria utilizar um PROC-V ou um índice com RESP aqui. Mas eu quis deixar aberto, sim, para a gente utilizar o asterisco. Então, eu posso ir utilizando o critério que eu quiser. E aí, a hora que eu não quiser mais um critério, Ah, não quero mais utilizar produto. Eu ponho asterisco. Então, não quero mais comissão. Ponho asterisco. Quero saber só Gisele e Belo Horizonte. Opa, um asterisco aqui. Quero saber só Gisele e Belo Horizonte nesse período. Eu ponho isso aqui. Ah, quero saber só Belo Horizonte agora. Ponho asterisco aqui também. Quero saber só Belo Horizonte de pijama. Ponho aqui também. Quero saber Belo Horizonte de pijama de 01 de 05 de 2016 a 31 de maio de 2016. Só mês de maio. Zero. Mês de maio e junho e julho. Opa, já tem um valorzinho aí. Então, pessoal. Eu ponho 1 de janeiro de 2016, 31 de 12 de 2016. E olha como eu tenho uma tela de consulta bem interessante, bem dinâmica. Eu consigo fazer tudo o que eu precisar aqui. Aqui, eu peguei esse valor aqui. Eu utilizei um WordArt somente copiando o valor que está aqui. Para quem não souber inserir WordArt, o texto aqui, você vai vir aqui na barra de formas, colocar igual e clicar na célula que você quer. Aí, você aumenta a letra, você brinca e deixa do jeito que você achar interessante. Foi o que eu fiz aqui. Então, pessoal. Vocês viram como fica dinâmico a gente utilizar essa possibilidade aqui? E aqui, por fim, para a gente finalizar essa aula, eu vou mostrar que eu fiz a mesma coisa. Só que, aqui, ao invés de utilizar listas, igual eu tenho aqui, que eu utilizei uma validação de lista. Aqui, eu utilizei uma combinação de lista aqui, que ela fica na guia desenvolvedor, inserir, e ela está aqui. Na verdade, caixa de listagem. Eu falei combinação de lista, está errado, pessoal. Desculpe. Então, aqui, eu utilizei uma caixa de listagem. E aí, eu cliquei aqui na caixa de listagem, ele já muda para mim aqui. Certo? E mudando o valor aqui, ele linca essa célula. Aqui, eu tenho uma fórmula, utilizando um índice disso aqui, buscando nesses parâmetros aqui. Eu tenho aula no canal também, só de controles. E aí, vocês vão aprender a utilizar isso aqui. É só para mostrar para vocês que a fórmula que eu fiz aqui também, a pessoa pode ir escolhendo aqui. Olha lá, vamos lá, então. Igual, soma Cs. Opa! Igual, soma Cs. Então, eu vou pegar a coluna total. Vou pegar a coluna vendedor. Qual vendedor? Esse aqui. Coluna comissão. Qual comissão? Essa aqui. Coluna da cidade. Qual cidade? Essa aqui. Ponto e vírgula. Coluna da região. Qual região? É essa. Coluna do produto. Qual produto? Este. Feito, pessoal. Então, nessas combinações, eu não tenho nada por enquanto. Mas, eu posso ir mudando aqui. Agora, eu quero todas as cidades, de todas as regiões, de todos os produtos. E eu quero comissão sim. E olha que interessante. Isso aqui, eu poderia ocultar. Isso aqui é o meu esqueleto do negócio. Eu posso ficar só com isso aqui e colocar alguma coisinha bonitinha aqui. Opa! Vou colocar a inserir. Vou colocar um WordArt aqui. Vou colocar tela de consulta de vendas. Só consulta de vendas. Tela não precisa, né gente? Então, consulta de vendas. Olha que bonito. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra. Isso aqui já é uma coisa que a pessoa pode ir brincando. Ela vai colocando aqui. A gente passa os parâmetros. Tem que tomar sempre aquele cuidado que eu falei com as regiões e cidades. E o resto, ele vai utilizando todas as combinações e já vai trazendo o valor para a gente. Então, pessoal, a dica de hoje era essa. Como a gente consegue utilizar o somacês para fazer algumas mágicas, algumas coisas bem interessantes. E eu não estou utilizando segmentação de dados, nada aqui, porque eu não conseguiria fazer isso direto de uma fórmula dessa maneira aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula pessoal e até mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta aí. Dá um joinha. Comenta aí para a gente o que você está achando dessas aulas. Se tiver algum tópico que você quiser também, entra aí. Fala para a gente nos comentários, que é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.